Eu preciso só fazer menção aqui. Esse inquérito dos atos antidemocráticos que está reunindo todas essas pessoas aqui é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, um inquérito que não tem prazo para acabar. O que também é uma, digamos, uma novidade dentro do espectro do jurídico brasileiro. O outro aspecto, e vou de novo a minha primeira pergunta, o MST invadiu uma unidade federal recentemente, já sob esse entendimento do Supremo Tribunal Federal e nada aconteceu. Daí, qual é o papel do judiciário nesse aspecto? E eu estou falando das Cortes Superiores de Brasília. Eu acredito que é analisar, inclusive, se essas pessoas não se enquadrariam de forma até mais grave, porque muitas delas usam da violência. Já tivemos casos de cárcere privados, de sequestros. Agora, recentemente, não sei se foi ontem, anteontem, se eu não me engano, no Maranhão, os policiais seriam recebidos a tiro, tivemos o caso da Embrapa, tivemos o caso do Incra, se eu não me engano, Alagoas, inclusive. Então, eu não sou jurista, mas estou muito preocupado com o que está acontecendo hoje. Seja não permitindo o acesso de advogados, sejam em condenações, sejam realmente em problemas que envolvem muitas vezes até a política. Deputado, eu acabo de receber informação aqui, a Fernanda está me trazendo, que por uma decisão do TJ, é isso, Fernanda? No Tribunal de Justiça em São Paulo, foi determinada a soltura de José Rainha, que foi preso, acusado de extorquirir fazendeiros, em março, aqui em São Paulo. No Pontal do Paranapanema, para ser mais precisa a informação. Foi uma decisão liminar, é isso, uma decisão liminar, a informação que recebemos agora. Uma treze de informação, esse é o quadro do que a gente está enxergando, enquanto, pelo que a gente sabe, é um caso de extorção, e este movimento, dizem, que é inclusive a parte mais radical do MST, seria um movimento que teve origem no MST, e que tem o José Rainha como um grande radical, isso é muito triste, porque isso é o que a gente está entregando como resposta para o produtor rural. Olha, se prepare, cuidado, a sua propriedade pode ser a próxima, mas, fica aquele entendimento, é isso que este governo deveria fazer? É essa a sinalização? Ou ele deveria vir a público? Para não só condenar, inibir e realmente procurar o diálogo e falar assim, paz no campo, segurança no campo. Vamos aplaudir o pequeno, o médio e o grande produtor rural.